Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Falamos agora com a Elisângela dos Santos, ela que é médica veterinária aqui do INDEA de Querência. Elisângela, boa tarde. Vamos falar sobre a brucellose, né? Lembrando que a brucellose é dividida em duas etapas, né? Quais são essas duas etapas? Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, a brucellose é dividida em duas etapas. A primeira etapa começa no início, no dia 1º de janeiro, indo até o dia 30 de junho, tendo até o dia 2 de julho para comunicação. Então, o produtor precisa vacinar suas fêmeas entre 3 a 8 meses, lembrando que essa vacina é feita por profissionais treinados ou médicos veterinários ou vacinadores cadastrados. Se encerra a primeira etapa no final de junho, inicia a segunda etapa, que dá início no dia 1º de julho, indo até o dia 30 de dezembro, tendo até o dia 2 de janeiro para comunicação. É o mesmo procedimento. Precisa ser realizada a vacina em fêmeas de 3 a 8 meses e, através de profissionais capacitados, e apresentar o atestado junto ao INDEA. Elisângela, é atualmente no município de Querência, quantas cabeças de gado o município contém, tem registrados e como está a situação desses animais? Esse levantamento nós temos com base na última campanha de vacinação de febre aftosa, de mês de novembro, fechamos na quantidade de 109.299 cabeças. Isso é o todo, é todo o rebanho do nosso município. Porém, dessas 109.299 cabeças, nós temos uma quantidade de 14.863 fêmeas, entre 0 a 12 meses. Lembrando que a brucelose é feita de 3 a 8 meses. Bom, mais dados? Sim, Miranda. Aí eu até gostaria de reforçar que nós vamos falar sobre a nossa lista de inadimplentes da segunda etapa de brucelose de 2020, que fechamos numa quantidade de inadimplentes de 118 propriedades, exploração, pendentes em brucelose, que isso quer dizer o quê? 1.584 fêmeas ficaram sem vacinar. Ou, às vezes, o produtor vacinou e deixou de declarar. Então, nós queremos aproveitar o espaço e reforçar a importância do produtor vacinar suas fêmeas e apresentar o atestado junto ao INDEA. Por quê? Porque a não apresentação desse atestado vai ocasionar um bloqueio na exploração do produtor, impedindo que ele emita a guia de trânsito animal. Ele precisa apresentar, se porventura ele chegou aqui, depois do dia 2 de janeiro, ele já está com a inadimplente, porém ele vai apresentar o atestado, mas a exploração dele vai ficar bloqueada por 30 dias. Ou ele aguarda os 30 dias, ou ele paga uma taxa para desbloqueio que está equivalente a 5 UPF. Então, muitas vezes, eles preferem aguardar pelo valor da taxa. Então, nós orientamos os produtores a vacinar, a apresentar dentro do prazo, para evitar constrangimento ou qualquer desgaste. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br